A paz do Senhor, família, está a começar o despertar. O perdão liberta quem perdoa. E hoje, no nosso sofá, vai se sentar a irmã Fernanda Simão. A paz do Senhor, irmã Fernanda. A paz do Senhor, Arlete. Quero parabenizar pelo programa. Sim, irmã Fernanda, o que a irmã Fernanda tem para compartilhar a experiência que a irmã Fernanda tem vivido com Deus? Olha, são muitas experiências com Deus, mas eu quero aqui partilhar algo especial que aconteceu no início desse ano de 2023. Estávamos no escritório da Jesus Mestre e fazendo o nosso trali. E como algumas pessoas sabem, a irmã Fernanda é brasileira, vive aqui em Angola, mas é brasileira. E então, algumas pessoas que a gente atende também no Brasil ligam devido às situações que vivem, a pedir orientação, a pedir auxílio. E eu atendi uma amiga, uma irmã em Cristo, que o irmão dela sofreu um acidente e estava na UTI, na reanimação. E eu a conversar com ela, a orar pelo irmão dela. Nesse meio tempo, liga uma filha na fé que o marido dela foi diagnosticado com Covid. Orei por ela, perigo, e nesse meio tempo, liga o meu irmão biológico a dizer que a minha tia, que viveu conosco, que nos criou também, deu entrada na UTI, em estado grave. Nós oramos ali, e nesse meio tempo, ele volta a ligar e dizer que a nossa mãe teve um surto, ou caiu, e que também estava internada, sem os sentidos, enfim. Ali foi um dia que eu fiquei, epa, aqui e agora. A única solução é pegar todas essas causas e entregar em Deus, porque há um continente, há um oceano que nos separa. Nada podemos fazer. Então, fechei no escritório, eu, meu esposo, o irmão Rodrigo, nós oramos, e o irmão Rodrigo recebeu uma palavra de Deus. Ele disse, não vamos nos preocupar, a mãe ainda hoje vai sair daí, vai estar em casa. E eu peguei aquela palavra, tomei posse daquilo, falei, não, se Deus falou que a mãe vai estar em casa, é assunto resolvido. Vamos orar pelas outras causas. Graças a Deus. O amor de Deus, Deus acima de tudo e de todos. Com Deus conseguimos superar todas as dificuldades e todos os problemas. Irmã Fernanda, irmã Fernanda tem uma lição de vida para deixar em casa? Tem alguém que deve estar a passar pela mesma situação? É, olha, lição de vida é difícil, porque todos os dias depende das escolhas que fazemos, né? É, mas o que eu deixo para você que está acompanhando o despertar hoje? Desperta. Desperta para aquele que pode fazer todas as coisas por você. O médico só faz aquilo que lhe é permitido. O homem só faz aquilo que lhe é permitido. Mas Deus, ele faz todas as coisas que ele quer fazer. Então, desperta para isso. Aí você vai começar a vencer todas as suas dificuldades. Elas não vão deixar de existir, mas vai ser vencedor. É isso. Obrigada, irmã Fernanda. A paz do Senhor fica com Deus. Amanhã tem mais. Não perca o próximo programa Despertar. No próximo dia será com a irmã Fernanda, que ainda tem muito para nos contar. A paz. Eu quero andar somente em teus caminhos Me encontrar na tua palavra Quero voltar ao primeiro amor Onde tudo fazia sentido E para te buscar Não precisava mudar Esqueci Sim, sim, sim O teu creio sim Não confio Não confio Não confio Mas quando deixei Teu amor em mim viver Quando ele Resuscitei Os maus caminhos